E aí gente, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês e hoje eu quero mostrar minha rotina bem realzona pra vocês assim Bem detalhada, tudo que eu vou fazer hoje, essa semana eu nem tô saindo muito aqui do AP Por isso que eu não tava querendo gravar muito vlog, porque ficou uma rotina bem em casa mesmo Porque o marido tá indo trabalhar com carro, então eu nem tô saindo muito Então assim, as coisas aqui de onde eu moro um pouquinho longe, preciso do carro pra poder ir, supondo, ir fazer sacolão, supermercado, essas coisas da rotina de uma vida normal Mas eu resolvi gravar um vlog hoje pra vocês, porque eu sei que vocês gostam É de vlog, né? Hoje é quinta e vou mostrar pra vocês tudo que eu inventar pra fazer hoje Amanhã tem a festa da empresa lá do marido e aí eu tô precisando fazer uma unha e quero ver se eu hidrato esse cabelo Olha esse cabelo! E hoje cedinho eu saí pra correr, ó, tô com aquele macaquinho da Delicato Daqui a pouco eu mostro pra vocês ele com mais detalhe e super confortável, maravilhoso E é isso gente, espero muito que vocês gostem do vlog de hoje, porque o vlog de hoje vai ser bem vida realzona, entendeu? E falando em vida real, eu tô aqui com... sentei aqui no sofá pra poder responder um direct Tô aqui já tem uns 40 minutos, ai meu Deus Então é isso gente, bora pra essa rotininha que eu tenho que tomar café ainda Porque a vida é socorreria Aqui gente, esse macaquinho aqui ó, deixa a câmera voltar Esse macaquinho aqui ó, eu tô falando, nossa, eu amei demais, ele é mega confortável E é lá da Delicato, super aprovado Gente, eu amo missu quente com queijo branco, sabe? Queijo Minas Nossa, pra mim é tudo de bom A sanduicheira fica toda suja Mas o pão pra mim fica uma delícia Eu raramente como pão de manhã, normalmente eu como ovo com banana Mas quando tem queijo branco, eu não consigo, assim, resistir Eu vou pegar só um cafezinho aqui agora, pra eu poder comer esse pão Acabei de tomar café E aí já vou dar um jeito aqui na cozinha ó Só que eu nem vou colocar pra gravar pra vocês, gente, porque é o de sempre ó Luz pra lavar, que graças a Deus não tem muito É, louças ali pra guardar, aí dá uma geralzinha na bancada, ó Que sempre fica sujinha aqui E é isso E lá dentro tá até bem organizado, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui dentro, tá até bem organizado, ó A sala a gente sempre mantém organizada, eu nunca vi Aí aqui, só abrir as janelas Guardar esse pijama que eu tirei pra ir correr Quarto aqui, ok Tá ali só a sacola das comprinhas da Riachuelo E tal E é isso, gente, tá tudo bem, bem organizado Banheira aqui também, só dá uma Uma anutençãozinha rápida Porque amanhã é sexta-feira É, então Acaba que eu arrumo casa Não vou ficar inventando muita moda hoje, não E aí eu vou fazer isso aqui rapidão E já volto Porque eu sempre mostro pra vocês essa rotina da manhã, né Vocês já devem estar, assim, enjoados de assistir Sempre Porque é a regra da manhã Do aquela geral Aqui no AP E acabei, gente De organizar Aqui o AP Tudo que precisava ser organizado E agora Eu vou Só fechar aqui Pra gente poder conversar Agora eu tenho que editar Um vídeo pro canal E pra ser bem sincera Peraí, deixa eu apoiar essa câmera Deixa eu comentar uma coisa com vocês Gente, deixa eu fazer um pequeno desabafo Pra vocês Esses dois últimos dias Na realidade Esse mês de dezembro Eu não tô conseguindo Manter a rotina alimentar Bem equilibrada Igual eu estava fazendo No mês de novembro, né Por isso que eu nem tô compartilhando com vocês Porque Todo, praticamente Quase todos os dias Tem alguma coisinha diferente Que sai fora da rotina E a gente não consegue É, manter E aí fica aquele processo Muito picado E acaba que eu nem Nem tô compartilhando com vocês Mas o que eu queria comentar Como que é engraçado Eu comentei no vídeo De 30 dias sem açúcar Opa Sem vocês caírem, né Fiquem aí Eu comentei no vídeo De 30 dias sem açúcar Que como que O humor muda E gente É muito real Eu tô sentindo Muito isso Como eu tenho ficado Mais pra baixo Esse mês de dezembro Por conta Da alimentação É a única coisa Que mudou na minha rotina É a única coisa Que tá diferente Então assim A gente se sente Mais desanimado Mais pra baixo Mais, sabe Assim Meio Meio Sem sentido Pras coisas Então no mês de janeiro Quando a gente Quando eu voltar Pra minha rotina mesmo Eu já vou marcar Nutricionista Na primeira semana Ginecologista Já vou fazer aquela Minha rotina Médica Na primeira semana De janeiro Pra começar Com força total Porque eu tô sentindo Muito na alimentação Então você Que sofre Com ansiedade Sente muito pra baixo Muito desanimado Gente Tá aí Um dos fatores Que pode Que pode estar causando isso Má alimentação Falta de exercício físico Então assim É impressionante Como às vezes Um pouquinho Que você muda Você já sente diferença Então É real É muito real Porque esse mês de dezembro Eu tô nos altos e baixos Muito aleatórios E aí eu fui parar Pra pensar O que poderia ser E eu acho Que realmente A alimentação Sabe Eu tava tão meio assim Eu acordei tão meio assim Hoje Que eu não queria nem editar vídeo Eu não queria gravar Eu não queria fazer nada E olha só E é uma coisa que eu amo fazer Aí eu peguei E fiquei assim Não gente Deixa eu ir Dar uma caminhada Comer alguma coisinha Mais Mais saudável Alguma fruta Alguma coisa Pra poder ver se Se o dia Rende um pouco mais E só de ir fazer a caminhada Já mudou assim 80% O meu humor Então a gente tem que ficar atento Às vezes O que o nosso corpo Tá transmitindo Sabe Porque a gente acha Que é besteira Que é besteira E muitas vezes A gente se pega Numa depressão Numa crise de ansiedade Sem saber o motivo Então é real E aí no mês de De janeiro Eu tava querendo voltar Com a rotina alimentar Postando todo sábado E aí O que vocês acham Da gente fazer Tipo um grupo No Telegram Pra gente poder Ir se motivando Um ao outro E tal O que vocês acham Pensei em fazer Um grupo no Telegram Voltado pra isso Se vocês gostarem Da ideia Deixa aqui embaixo Nos comentários Tá Então eu tô aqui Com o meu celular Porque eu vou editar Pro vídeo O vídeo de hoje Porque aqui gente A gente pode até Começar o dia Desanimada Sabe A gente pode até começar Mas eu não deixo Não deixo me abater Não deixo Esse desânimo Vencer Entendeu Espero que você Do outro lado Também não deixe Esse é o pensamento Do dia de hoje E aí o sol Tá abrindo O que eu vou fazer Vou editar aqui rapidão Que se continuar assim Meio quente Do jeito que tá Eu vou descer lá na areia De lazer Pra dar um mergulho Na piscina E a pessoa Já tá aqui assim De pequeno Vídeo editado Já subi Já coloquei Deixei ele prontinho Pra poder Entrar ao ar Meio dia E aí gente Agora É 11h09 E aí Eu tô aqui assim Coloquei o biquíni Botei esse vestidinho E coloquei aqui na mochilinha Um livro E uma canga Porque A água Se ela estiver muito gelada Eu não vou ter coragem De entrar Na piscina Mas pelo menos Estender uma canga lá E ficar além Não dá pra fazer Aí eu volto Pra poder almoçar E depois dar um jeito Nessa unha Porque eu preciso Pra amanhã Então é isso gente Olha o lookinho Da gata Pra poder ficar 20 minutos Lá na piscina Porque normalmente Eu não fico mais que isso E volto Com arrependido A piscina Tá interditada Gente Hoje é dia de limpeza Chateadíssima Só porque eu ia curtir Piscina real Então Vou voltar pra casa É o jeito Que resta Já que eu não vou Vai pra piscina Vou aproveitar Pra escolher o look De amanhã A minha Nossa gente Repara nisso aqui Não É que eu tirei a roupa E já fui colocando A roupa aqui Que eu pensei O primeiro look Que eu pensei E com esse cropped Claro Cabelo solto Né Não com esse Ninho Aqui não E aí com essa calça Que eu acho Ela simplesmente Maravilhosa Apesar que ela tá Aqui amarrada Errado Mas ela é Bem cintura Alta Tá vendo Aí tem esses Botões aqui E ela é daquele estilo Que eu esqueci o nome Agora Que é toda Largona E aí Com essa sandalinha Aqui no pé Que tem um saltinho Bem pequenininho Tá vendo Mas vocês vão ignorar A unha do pé Que eu já falei Que tem que fazer E assim E ela vai ficar assim Ela nem dá pra ver o saltinho Tá vendo Amarradinho E o cropped Ele é bem Pelado nas costas Por quê? Porque é durante o dia É 11 horas da manhã Então assim Eu queria ir arrumada Mas também uma coisa Que combinasse com Dia né Olha gente Eu gostei Dessa primeira Dessa primeira opção Entendeu? Aí vamos Pra nossa Segunda opção Se tiver o tempo Igual tá hoje Eu acho que Ia ficar legal Este look Aqui E o próximo look Gente Confesso que eu não tinha Pensado desse jeito não Eu queria Essa saia Ela é um rosinha Tá vendo Bem Rosinha bem clarinho E eu queria Ela com uma blusa Um cropped branco Porém Eu só tenho blusa branca Tipo camisa mesmo Sabe E esse aqui Que é um cropped Ficou muito feio Nossa senhora Que horrível Aí eu fui Coloquei esse body Preto Que eu tenho De alcinha Com a saia Ela tem um negocinho Aqui pra gente Pra ela poder ficar Assim Bem acenturada Assim E essa saia Gente Essa saia Maravilhosa E aí pra dar Uma quebrada Porque é dia É um negócio Mais casual É churrasco E tal Eu coloquei O tenizinho Porém Não sei se eu gostei Não sei Se eu gostei Nesse look Não sei se tá Aprovado Ou reprovado E o negócio Que vocês Quando eu postar Esse vídeo Eu já vou ter Saído de casa Entendeu Então eu vou ter Que decidir Sozinha Ai Que dúvida Cruel Não sei se eu gostei Deixa eu colocar Com a sandália Pra ver se eu gosto Mais Pera aí Olha Eu gostei mais Com a sandália Confesso Olha só Como ficou Fica de longe Pra vocês verem Só que Eu não sou muito fã Desse negócio Muito combinado Porque ela é rosinha Igual a saia Tá vendo Eu não gosto Desse negócio Saia rosa Que tem que colocar A sandália rosa Enfim Gente Ai ai Eu acho que o primeiro look Tá ganhando Meu coração Apesar Não sei Não sei Mas acho que o primeiro look Tá ganhando meu coração mesmo E é isso Acho que eu vou com o primeiro look Se tiver muito Muito quente Ai eu vou com Com a saia E esse body aqui Ou então Se Por acaso Eu for passar no shop Ai Eu olho Algum Algum crop de branco Que eu acho que vai ficar Vai ficar mais harmonioso Na minha mente Né Não sei E eu não estava aqui Até agora assistindo Série de natal Gente Assisti tudo Assisti as duas temporadas Terminei agora Até voltou pra temporada 1 Mas Me julguem Eu sou o tipo de pessoa Que Adora filme de natal E ai Lançou essa série Namorada de natal Na netflix E ai eu peguei E assisti Aqui agora E ai eu fui ali Só buscar Os negócios Pra poder fazer a unha E vou adiantar aqui Da mão e do pé Daqui a pouco Eu mostro pra vocês Como que ficou Demorou Mas Unhas Feitas Ó Eu amo essa cor aqui Gente Se a câmera focasse Ia ajudar Né Olha Eu pintei Dessa cor aqui Ó Doce de abóbora Fica bem bonita A cor Né E o pé Foi Renda Nossa Demorei Viu gente Porque a tarde toda Fazendo Essas unhas Meu Deus Neste Minha É BODEem Hoje já é sábado e quem esqueceu de finalizar o vlog com vocês na quinta-feira? Eu mesma Gente, esqueci total de finalizar o vlog na quinta Depois que eu fiz as unhas, né, eu acho que foi o último take que eu mostrei pra vocês O marido chegou em casa, a gente sentou nesse sofá aqui, ó E foi assistir televisão e a gente não saiu daqui por nada nessa vida, entendeu? E aí a gente ficou aqui Ontem na sexta-feira eu até pensei em continuar o vlog pra vocês Porém a gente foi lá pra festa da empresa que eu falei pra vocês, né, no vídeo E aí acaba que quando eu vou pra algum lugar assim que o pessoal não tá acostumado com câmera nem nada E eu nem gosto de gravar muito E aí foi de manhã, foi só às 11 horas Então foi tendo a gente acordar aí na academia Eu me arrumar, fui com aquele look mesmo que eu mostrei pra vocês Da calça jeans com o cropped e a sandália E a gente ficou a tarde toda lá Depois a gente passou no shopping E aí eu comprei algumas coisinhas Quer dizer, eu comprei uma coisa, outras duas coisas Uma eu ganhei e outra é pra casa Mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui Pra eu poder finalizar dignamente este vlog, né E aí é bom que eu mostro pra vocês essas comprinhas Porque foram coisas bem básicas mesmo Peraí que eu vou virar a câmera pra poder mostrar Ó, a primeira comprinha A gente foi nessa loja Lá no Minas Shop, quem for aqui de BH vai saber Que chama Triton Que é de óculos Gente, eu tava precisando Muito de um óculos E aí esse aqui é muito bom Foi 140 reais Com desconto E olha que coisa linda Esse óculos Vou colocar no rosto daqui a pouco pra vocês verem Aí eu comprei Ganhei esse óculos na realidade Foi o marido que me deu Não, foi eu que comprei Aí pra casa Eu comprei E nós compramos É um cheirinho pra casa Que é esse aqui Daqueles que colocam as varetinhas Então a gente comprou Vou colocar Ela em cima No rack daqui a pouco E é isso aí E aqui ó Eu comprei Lenço Dois lencinhos Esse E o que já Tá no meu cabelo já Porque eu adoro fazer Dá uma mudada no penteado, né E aí é bom Desse lencinho também Que a gente pode colocar na roupa Cabelo Na bolsa E fica super legal Aqui ó Esse foi o outro lencinho Que eu comprei Já tô aqui Usando Eu amarro um pouquinho O cabelo aqui Deixo E é isso, gente Eu adoro Simplesmente adoro E aí o óculos Ó como que ficou Ui Olha, gente Que óculos bonito Não, sério Dá muito Cara de rica Assim, né Que eu tô indo Pra um resort Maravilhoso Que nada A gente vai É cuidar da casa mesmo Mas Maravilhoso Esse óculos Eu amei Eu gosto de óculos Um pouco Maior Assim Eu acho que combina Mais com o meu rosto Me conta aqui embaixo O que vocês acharam E aí, gente Com este óculos Que eu vou finalizar Este vlog Com vocês Tá bom? Espero muito Que vocês tenham gostado Foi um vlog Realmente real Da correria Da vida real Entendeu? E é isso Se gostou Já sabe, né Deixa bastante like Nesse vídeo Os seus comentários Aqui Pra gente poder interagir E também Sua inscrição Se não for inscrito Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo